Janela do Céu Estava fazendo essa obra para Deus Todo o processo que levou para se desvincular Muitas vezes de coisas naturais De compromissos que antes tinha Para fazer a obra do Senhor Isto foi, na realidade, foi gradativo Até que eu tive o entendimento Que o Senhor deve estar no comando Realmente Ele está no comando Mas de que eu preciso me predispor Para esta finalidade Eu vi a mão do Senhor operando Há muito tempo Que nesses 35 anos Últimos 35 anos Eu trabalho na área da comunicação social Faço rádio há 35 anos Emissoras AM, FM Diversas emissoras Uma única que eu estou Desde o começo até agora São 35 anos Mas em outras Esporádica, eventualmente Então Eu observei que Desde os primeiros programas Eu encerrava o programa Com uma oração Eu tinha um quadro no programa Que o título é Uma mensagem de fé Ao mesmo tempo Uma proposição de otimismo De uma vida melhor Para crescimento espiritual Porque não adianta Dar uma mensagem Se não tem um propósito Por trás dela Então a mensagem Deve ter uma proposição Para um crescimento espiritual Mas não era com a visão E não era com a cruz E não era com a cruz Fugindo Quem sou eu, não é? Então é muito difícil As pessoas Cristo chegou onde Ele está Pelo seu muito sofrimento Pela extrema obediência Renúncia pessoal total E eu vou querer E eu vou querer uma sala de espera Com ar condicionado Aguinha gelada Não, eu devo ir para a luta Também Eu devo me negar Negar-se a si mesmo É tão difícil Tão difícil Tomar a sua cruz É tão difícil Mas essa experiência Precisa ser É implementada Aliás ela É Esse ensinamento Precisa ser experimentado Precisa ter experiência Em cima disso Que só no conhecimento Não se chega lá E Mas foi uma transição O Senhor É longânimo Ele tem paciência Conosco Ele vai nos ministrando Isso aos poucos E esse trabalho Da terceira idade Por ser um trabalho De vanguarda Foi traduzido Além de De Estar à disposição Em português E Eu nunca tive assim Inconsciente Com certeza Assim Mas de Buscar status Reconhecimento Porque realmente Eu fazia o trabalho Com muito amor Palestrava em universidade Porque hoje Num grande número De áreas Do conhecimento humano Tem alguma ligação Com a gerontologia Com a terceira idade Que é o caminho Que todo ser humano Busca Longevidade Melhor qualidade de vida Crescimento espiritual Então Na área do direito Tem Já uma vara Especializada Na terceira idade Tem até Delegacia do idoso Na enfermagem Tem um cuidado Todo especial Estão formando agora Cuidadores de idosos Enfim Nas mais diversas áreas Do conhecimento humano Então eu Eu palestrava muito Em universidades Em faculdades Tive a alegria De ser convidado Para Palestrar Para um corpo De professores Da UCS Onde estava Pró-reitor De extensão Universitária E enfim As grandes lideranças Da universidade E Então Houve busca De outros países No conhecimento E na implementação Desse trabalho Multidisciplinar Da terceira idade Não era apenas Um baile Como se vê No convencional Fazia um bailinho Um baile da terceira idade Não Era multidisciplinar O nosso trabalho Sempre foi Então Desde A busca Do conhecimento De Deus O lazer O turismo Nacional E até Uma vez Uma incursão Para outros países Do Do Mercosul Onde a gente fez Aí Colônia do Sacramento Punta do Leste Buenos Aires Montevideo Aí para o centro Do país Mato Grosso do Sul Bonito E tantos outros lugares Maravilhosos O Rio O Nordeste O Paraná Todo ele De oeste a leste Sem deixar um palmo De terra para trás Excursões de 19 dias Aquela convivência Oração diária Com as pessoas Que viajavam conosco Sempre de 150 A 180 Pessoas Então Aquilo E esse trabalho Foi para fora do país E houve a necessidade De traduzi-lo Para o alemão País europeus Para o inglês Para o espanhol Além de estar Em português E Mas era um trabalho Feito com muito amor Mas o senhor Aos poucos Foi mostrando Que aquilo era Tudo Fruto Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Eu Sem querer Estava querendo imitar O Jó Seu Joãozinho Do passo certo Trabalhar pelo próximo E esperar os aplausos E até o reconhecimento De Deus Como Deus realmente Reconheceu O trabalho de Jó Diz que além de ser Íntegro e reto Se desviava Do mal ainda Já pensou Um elogio De Deus Desses Quer dizer Esse elogio Foi relativo Foi parcial Foi um ânimo Para o Jó Como quem diz Tu está bem encaminhado Mas ainda falta Muita coisa Não é Então assim Como o Senhor Não condenou O trabalho Que Jó Tinha feito Até ali Aquela comunhão Com os filhos E os holocaustos Por algum eventual Pecado Que os filhos Tivessem cometido Trabalhava até Na área da prevenção O Jó Vê como ele era E como ele era O cara Na época Ele pensava Que ele fosse Assim também eu Aí o Senhor Foi mostrando Quando eu comecei A observar A maioria Dessas pessoas Procuravam Uma parte Do evangelho Da graça O lazer A alegria As viagens Mas na hora De pagar o preço Na hora Que nós começamos A entrar Com o evangelho Da cruz Eles Não aceitaram Eles não me diziam Assim Cara a cara Mas a gente sentia O Espírito mostrava E eu orei Para o Senhor Eu conversei Com o nosso apóstolo E Ele me respondeu O que a princípio Eu já pensava Havia deduzido Que ele iria responder Que o meu trabalho Era um trabalho bom Era muito importante Muito interessante Mas que eu consultasse A Deus Eu tinha consciência Que o trabalho Era bom Porque senão Eu não estaria Fazendo ele De uma maneira Tão aberta Um trabalho De vanguarda Em todo o país Enfim E até Além fronteiras E o Senhor Me mostrou Que o meu trabalho Era bom Mas era exatamente Aquele fruto Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal E aí eu pedi Para o Senhor Que ele me desse Uma alternativa Se eu fecho o clube Dá uma convulsão social Dá um escândalo Dá um auê Em toda a região Porque os nossos Primeiros eventos Reuniam Três Quatro mil Pessoas Realizamos eventos Em mais de Quarenta municípios Do Rio Grande do Sul A maioria deles Com mais de Três mil Pessoas Muitas vezes Mais de Cinco mil Pessoas De Muitas cidades Quiseram ter Os nossos Eventos E não puderam Porque não tinha Uma sede social Que comportasse Esse número De pessoas E era fácil Não era difícil Reunia pessoas De mais de Cinquenta municípios Mais de Três mil Pessoas Mais de Cinco mil Pessoas Hoje Para ir A Santa Cruz Eu não loto Um ônibus E eu colocava Na porta do salão Sessenta Setenta Ônibus Grandes Num evento Da terceira idade Última vez Em Santa Cruz Nós fomos Com Uma Topic Quinze Pessoas Então o senhor Tá me quebrando Todinho 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 Mas tenho a esperança Ainda de eu ser Aquele serrote Nas mãos Do senhor E dizer Senhor é contigo Eu sou o serrote Manda Manda abraço Manda força E eu ainda quero ir Nesses encontros Com um ônibus Grande Quarenta e seis Lugares Lotadinho Então Mas é tudo Com o senhor E aí Em função Desse Sinistro Que aconteceu Em Santa Maria Da Boate Kiss O nosso salão Foi interditado Pelos bombeiros Eu havia pedido Eu havia pedido a solução Hidráulico de prevenção Hidráulico de prevenção contra incêndio Até uma sigla muito bonita Mas ela custa Mas ela custa mais de 60 mil Aí inviabilizou o trabalho Que já era feito Por altruísmo Muitas e muitas vezes Tirando o dinheiro Do próprio bolso Para manter O trem A máquina Sobre os trilhos Sobre os trilhos E de repente Esse impacto De mais de 60 mil Um sistema automático Que mediante a fumaça Aciona um dispositivo Que libera água Em todo Em todo O prédio E aí Oramos Agradecemos ao Senhor Eu só pedi ao Senhor Me limpa Meu coração Meu apego Carnal O amor Carnal Que eu tenho Pela obra Porque eu tenho Três filhos E o clube de idosos Encontro maior Era o meu quarto filho Eu tinha um amor Muito grande Após A família A esposa E os filhos Era o clube Que tinha A prioridade Eu disse Senhor Tu acima de tudo Hoje tu estás Acima da minha esposa Dos meus filhos E é por esse vínculo De amor Que eu tenho a ti Que eu Eu posso ter um amor Muito grande Como de fato Tenho por toda a família Mas primeiro O amor a Deus Então me limpa O coração disso Não me deixa Saudades Não me deixa Mágoas Nem ressentimentos Eu orava Eles amam A oração De quem não tem Muita fé Porque eu duvidava Que isto poderia acontecer No meu coração Tamanha era a fé E o amor Por aquele filho Que eu gerei Com sacrifício Com dificuldade Que eu fiz a manutenção Que eu administrei Durante tantos anos Que se perfilhou Por todo o estado Do Rio Grande do Sul Por todo o país E no universo inteiro E sabe que Em menos De 15 dias O Senhor Me limpou o coração De uma maneira Tal Que eu não tenho Saudosismo nenhum Louvado seja o Senhor Toda obra Que foi feita E que não foi aproveitada Pelo povo Como um todo Pelo menos A minha parte Eu fiz O Senhor me mostrou Que a minha parte Eu fiz Inclusive Eu tive um sonho Que eu compartilhei Com o apóstolo Eu sonhei De duas pistas Asfaltadas Maravilhosas Uma fazendo A terra plenagem Terra plenagem Numa encosta Tornando plano Tirando arestas Tirando Partes dos morros E uma pista Bem sólida Bem larga Bem sinalizada E a outra Fazendo a terra Planagem Preenchendo Vales e banhados Então aquelas Duas pistas Muito largas E eu vi Uma pessoa Se dirigindo Para aquela pista Eu olhei Nenhum automóvel Nada Aquilo poderia comportar Um fluxo de trânsito Fantástico E não tinha Uma viva alma Ali E ainda vem Uma pessoa a pé Eu disse Vamos usar essa pista Vamos Vamos correr Para incentivar E eu disse Para ele Larga na frente Que eu já te sigo Não Vou sentar A beira do caminho E vou ficar olhando Então eu Eu creio Que a minha parte Ali O que eu tinha que fazer Eu fiz Foi construída Toda essa estrada Para aproximar O ser humano De Deus Seria como uma ferramenta Não era uma igreja Mas poderia ser usada Como uma ferramenta As pessoas Não usaram Inclusive O trabalho Da terceira idade Hoje Eu comparo Com um casal Que criou um filho Uma filha Com muito amor Com muita dedicação Aí quando chegou Numa certa idade O clube tinha 25 anos Então eu vejo Os jovens aí Entrando na droga Então pai e mãe Criou durante 17 anos 20, 25 anos 19 anos Aí eles caem na droga Desvirtua totalmente A criação Que pai e mãe Deram O trabalho Da terceira idade Com toda Segurança Eu digo Acima de 95% No universo Inteiro Está desvirtuado Do propósito Das finalidades Precípios Para as quais Se cria um clube De idosos É vergonhoso É triste isso Então o senhor Mostrou que Estava na hora De sair Eu pedi para ele Me limpar o coração Disso tudo Ele me limpou Agora ainda Muitas pessoas Realmente Entraram em pânico Autoridades locais Imprensa Me convocaram Para entrevista Coletiva E Eu declinei Eu disse Ao tempo certo Eu virei E darei Uma entrevista Coletiva Por enquanto Não tem assunto Nenhum Porque tem Uma série De tratativas E nós estamos Trabalhando agora Em cima Das formalidades Legais E A minha jornada Dentro Do trabalho Da terceira idade Foi encerrada Pela graça de Deus Mais uma missão Cumprida E hoje Eu vejo Que por melhor Que seja o fruto Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Que é divisiva Por si Tem o bem E tem o mal Deve ser Abandonada E nós Vamos recorrer Ao Cristo A árvore Da vida Cujos frutos A gente vê No livro De Gálatas Então O Cristo É todo Inclusivo E nós Queremos Estar com ele E pela misericórdia Dele Ele tem Nos aceitado Com todos Os nossos Defeitos Com todas As nossas Limitações Tem tido Longa animidade Conosco E na medida Do nosso Do nosso esforço Também Que nós somos Cooperadores de Deus Na medida Que nós vamos Cooperando com ele Ele vai Liberando E vai efetuando Esta limpeza Nos dando Entendimento Nos dando Crescimento espiritual Não é De uma hora Para outra Hoje eu não sou Mais O vaso De ouro Importante Reconhecido Por universidades No meio social Eu nunca quis Ser isso Mas muitas Vezes eu era Olhado Sobre esse Ponto de vista Eu era Muito conhecido Como o vaso De ferro Aquele que Supera Todas as Dificuldades Aquele que Consegue Os objetivos Uma alma Forte Uma personalidade Marcante E o senhor Está me quebrando Hoje eu Quero que a Minha personalidade Termine de um Tudo Minha individualidade Quero apenas Ser um membro Do corpo De Cristo Isto Cristo Está conseguindo Me vencer Não obstante Aquela Minha tenacidade Que eu não tenho Mais Às vezes Me deixa Falta Às vezes Eu sou afrontado Aquela resposta Na ponta Da língua Recebo Uma pedrada Do cinco O troco Vem na hora A resposta Era espontânea Hoje em dia Eu digo Eu fiz um cursinho Para engolir sapo Tenho conseguido Fazer isso Com muita Tranquilidade O senhor Tem me possibilitado Fazer isso Hoje eu quero Ser um Vazinho de barro Para poder Conter O verdadeiro Tesouro Que É Cristo E trabalho Muito por isso Tenho passado Muita dificuldade Tenho sofrido Muito Porque eu sei Que não estou Ainda A altura De poder Contentar O meu senhor Porque não tenho Nem conseguido Fazer tudo O que cabe A um servo E se eu fizer Tudo Ainda sou um servo Inútil E eu pergunto Será que eu vou Ter a glória A graça De Deus De chegar Além de cumprir Tudo aquilo Que o senhor Espera de um servo Poder acrescentar Alguma coisa A mais O senhor É que sabe Amém Como esse versículo É bem claro Que mesmo Depois que nós Fazemos tudo Que Deus mandou Nós ainda Somos um servo Inútil Porque apenas Fizemos aquilo Que é o nosso dever De corresponder A Deus Como um servo Mas mesmo assim Deus ainda nos trata Como amigos O senhor quer Ainda teria Eu quero Eu não sei quanto tempo De programa tem ainda É Eu ainda bem da verdade Devo dizer assim Da minha grande alegria Da minha grande alegria Pela Misericórdia do senhor De hoje A minha casa Estar no senhor Isso não tem dinheiro Que pague Eles amam Quando nós olhamos Ao nosso redor Não precisa nem Ligar o senso crítico Nem o analítico É só abrir a janela Da nossa casa Olhar pra fora Ligar a televisão Que hoje A gente se esquece Até de ligar Não olho Algumas vezes Algumas noites Eu ainda olho O jornal Os jornais Tem dias Que eu leio As manchetes Outros dias Nem isso Eu não leio Porque todo esse contato Com o mundo Nos polui Mas é você Abrir um jornal Ligar um rádio Olhar uma TV Aí você vê Que o mundo Está podre Só falta Exalar O mau cheiro O mundo Está todo Corruído O mundo Está todo podre Pra onde Está indo Esta humanidade Nós olhamos famílias Que até ontem Eram Maravilhosas Hoje estão Totalmente Destruídas Porque o inimigo Veio pra matar Roubar e destruir Aí eu pensei Assim Mas como Matar Primeiro ele mata Depois destrói Na Bíblia Não tem Um Um engano Um dia eu fui ler O fruto do espírito é Só fazer um parênteses E aí deu os nove frutos Mas como é que está no singular O fruto do espírito é Logo tem um erro de português aqui Misericórdia Senhor Isso antes eu conhecia a igreja do Senhor Mas é claro que é O fruto do espírito é E não os frutos são Porque são como Por exemplo Uma bergamota É uma única fruta Com diversos gomos Eles se completam entre si Então Na Bíblia não se vê nada errado Satanás O inimigo Ele vem pra matar Roubar e destruir Porque Matar é o mais simples A pessoa Deixa daquele sofrimento momentâneo E vai pro destino final dele Ou até os exteriores Ou sei lá Ou direto pro Mas é O matar O roubar Deixar a pessoa viva Roubar a paz de espírito Deixar a pessoa viva Carregada de doenças Isso é o prazer Isso é o prazer de Satanás Isso é o prazer de Satanás Quando ele mata uma pessoa Terminou a diversão dele Com aquela pessoa Então por isso que o matar Vem primeiro Então se não tem outro meio Não mata mais Se ele puder aproveitar um pouco mais Escarnecer Se divertir em cima Da nossa desgraça Aí ele vai Ele vai roubar a alegria Ele vai destruir É terrível Terrível Então quando nós olhamos o mundo O mundo está indo a passos largos Para o caos total O que por outro lado Venha garantir um ambiente propício Para a instalação do anticristo Três anos e meio Depois a volta do Cristo A parousia Eu tenho um medo danado Um medo danado De cair nas trevas exteriores Senhor Nós devemos ter muito temor E a minha alegria muito grande É que Os filhos estão todos conosco na igreja Estamos buscando os familiares Buscando os desconhecidos Orando Pelos perdidos Mas a família já está Filhos A filha As noras O genro Os netinhos Então Isto realmente é Uma benção Tão grande De Deus Uma benção Tão grande Que a gente não consegue Ter a gratidão suficiente Por tudo isto que O Senhor tem Feito pela nossa casa Na realidade A gente não merece Nem a metade Disso É pela misericórdia do Senhor Que tem se conseguido isso Só pela graça Dele Amém E é pela graça Que nós nos mantemos Na palavra do Senhor Porque Ele nos dá Nessa capacidade Então nós vamos Encerrar por aqui O nosso programa Que Deus Abençoe o irmão Agora no retorno Hoje nós estamos aqui Numa reunião De presbitério E aproveitando Que o irmão Veio pra cá Já Convidei Pra que pudesse Relatar então Um pouco O seu testemunho Tem alguma palavra Pra encerrar Nós temos aqui O Senhor passou Pra nós Nesses últimos dias Jesus muitas vezes Está caminhando conosco E a gente não observa É o caso de Lucas 24, 13 Os discípulos No caminho de Emmaus Jesus não havia Usado a chave De abrir o entendimento Deles E então aqui Em Lucas 24, 44 Diz assim A seguir Jesus lhes disse São essas as palavras Que eu vos falei Estando ainda convosco Isso aqui também Elimina Um grande Uma falta De entendimento Que ainda tem Até onde vai O antigo testamento Até onde é que vem Onde é que começa O novo O porquê do novo O porquê que o outro É velho Cristo explicou isso De diversas maneiras Mas pra muitos de nós Ainda falta o entendimento Então Cristo disse Que eu vos falei Estando ainda convosco Importava se cumprisse Tudo que de mim Está escrito Ou seja O importante É tudo que de mim Está escrito No antigo testamento Antigo testamento É como muitas casas Todas as casas Devem ter um alicerce Algumas casas Elisama Tu olha assim Que jardim bonito Não vê o alicerce Aí tem um aclive No terreno Bem ajardinado O alicerce Fica escondido Mas o que seria Da casa sem alicerce Ela iria ruir Então é o suporte E Cristo ratifica Isso aqui Dizendo E vê A circunstância O momento Em que ele disse isso Foi na véspera Da ascensão Dele aos céus Foi após A sua ressurreição Então ele quis Fazer um resumo Uma recomendação Assim como um pai E uma mãe Eles vão sair Às 10 horas da manhã Às 8 horas Já começam a recomendar Faz isso Faz o tema de casa Depois cuida disso Antes disso ainda tem Aquele cuidado Aquela Aquele resumo Cuida se ligar ao fogão Cuida com fogo Cuida com água Então Cristo deu Fez um resumo Assim É importante Que se cumpra Tudo o que de mim Está escrito Então todo Antigo testamento É muito importante E entre o mais importante O que aborda O Cristo Aonde está escrito Na lei de Moisés O Pentateuco Cinco livros iniciais Da Bíblia Aonde mais Cristo fala Nos profetas Profetas maiores Menores Toda escola de profetas Creio que todos eles Falaram sobre o Cristo Profetizaram Predisseram Falaram Descreveram Mínimos detalhes Isaías Seiscentos e poucos anos Antes de Cristo Diz que ele seria Morto Cuspido Escarnecido Mas nem Um só dos seus ossos Seria quebrado Os pregos Pelo que consta Não quebraram Os seus ossos Tudo Antigamente se dizia Tudo Ipsis literis Tal e qual Foi predito E profetizado Aconteceu Não tem margem Para que eu duvide Da Bíblia Não existe isso Porque tudo é verdadeiro Eu creio que mais de Noventa por cento De tudo que foi Predito Profetizado Na Bíblia Já aconteceu Mas no mínimo Eu seria idiota Se eu não acreditasse Que os outros Dez por cento Agora Deus iria Mudar de opinião Mudar O fluxograma Da economia divina Dele É claro que vai se cumprir tudo Se já cumpriu Noventa por cento Por que que não vai acontecer O restante O tão pouquinho Que falta E o que falta É importante Não é? Mais aqueles gatinhos Pingados Oito almas ao todo Não é? Eles sobreviveram Ao dilúvio E agora tem um novo dilúvio De sujeira De imundice De pecados De criminalidade E quem é o barco hoje? Quem é A arca de Noé É o próprio Cristo O corpo de Cristo É a igreja Só através da igreja Que nós vamos Nos salvar E aqui diz Tudo que de mim Está escrito Na lei de Moisés Nos profetas E nos salmos Impressionante A visão de Davi Não é? Do Redentor Do Messias E tudo que ele fala E aí entra No novo testamento Que é Cristo direto Não é? Então o antigo testamento Através dos livros da lei Através dos livros proféticos E através dos livros salmos Provérbios E os livros poéticos também Então é ali que está tudo E ele disse Então lhes abri o entendimento Para compreenderem as escrituras É como um caixa de banco Que tem duas chaves Um cofre de banco Uma chave está com o gerente E a outra com o tesoureiro O chefe dos caixas O chefe dos caixas Então um abre E o outro complementa a abertura Se o Senhor Se a gente não invocar para o Senhor Ele não tiver misericórdia De abrir o nosso entendimento De usar a chave dele Só com a nossa chavezinha A gente não chega lá O Senhor precisa desvendar Esses mistérios Senão a gente vai morrer de velho E não vai acessar Tem que pedir para o Senhor Faz como tu fez aqui Antes de subir Abre o entendimento Dos teus servos Aqui ele abriu Para os seus discípulos E aí depois ele liberou O Espírito Santo Quer dizer Não faltou nenhum cuidado Abriu o entendimento Liberou o Espírito Santo Eu tenho que subir Para que o outro possa vir Qual é a função do outro O Espírito Santo É lembrar tudo o que Cristo falou É nos prevenir Quanto a tudo Que ainda vai acontecer É ser o poder executivo Dentro de nós Deus o manancial Cristo a fonte O Espírito Santo fluir Tudo isto está conosco Mas nós temos que usar A nossa chavezinha E eu também quero Senhor Amém? Então nós ficamos por aqui Que Deus possa estar abençoando A tua vida E possa ter se identificado Aqui com o testemunho Do nosso irmão De todas as coisas Que foram relatadas Que Deus abençoe E bom retorno O irmão que volta A Monte Negro Continue a obra lá E todos nós Sendo trabalhados Pelo Senhor Que Deus abençoe a todos TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa com entrevistas Janela do Céu O que foi Elliot Amém? Legenda por Sônia Ruberti